ai como é chato brincar sozinha, queria tanto uma amiga para brincar comigo já sei, amiga Nívia, vem brincar comigo oi tia Rose, claro estou indo ai achei uma amiga que legal tia Rose, quanta coisa bonita, quanta coisa legal legal né tenho uma brincadeira para te ensinar, você quer brincar comigo? eu quero eu tenho aqui algumas fichas azuis e algumas fichas amarelas vou ensinar para você as fichas azuis com várias figuras a gente vai deixar para baixo e as amarelas nós vamos espalhar com a figura para cima espalhar uma de cada vez para não ficar uma embaixo da outra como que é brincadeira, vou te ensinar Nívia eu pego uma ficha do monte azul e vou ler casacão casacão dá para formar duas palavras como assim? olha lá, casacão, qual será hein, eu já sei, casa, casa, que é a primeira, casa, casa, cão, casa, cão que legal, duas palavrinhas diferentes formam uma outra palavra olha que interessante adorei tia Rose sua vez Nívia ai vamos lá soldado tia Rose, mostra lá para o pessoal de cá soldado 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 que difícil turminha, me ajudem ai achei, sol, sol ai achei, eu achei que fosse impossível e dado, olha lá muito bem a palavrinha sol e dado formou uma terceira palavrinha que é soldado muito bem tia Nívia agora é minha vez vou lá de novo eu peguei uma palavrinha que é roda moinho roda moinho já sei a primeira é roda roda moinho roda moinho olha que legal roda moinho e você tia Nívia vamos lá roda pé a primeira é igual a sua tia Rose roda e o pé que legal olha lá que interessante roda pé duas palavrinhas que legal adorei agora é minha vez macacão olha o macacão ai bem grandão macacão já sei macacão olha lá macacão e você tia Nívia a última e aqui eu tenho uma mão tem um sal que estranho olha lá salmão o sal mão salmão 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 que legal tia Rose adorei essa brincadeira estou indo para minha casa agora que eu vou preparar mais algumas palavrinhas que eu achei muito interessante porque no jardim 2 eles já estão aprendendo palavrinhas escondidas dentro de outras palavras e olha só que interessante agora nós descobrimos novas palavrinhas formando outras palavrinhas tem muito legal eu estou indo tia Rose mas já já volto para brincar com você tá joia adorei brincar com você eu também adorei obrigada viu tia Rose viu que legal eu amo brincar e vocês gostam de brincar também vocês também podem brincar em casa lá no final da apostila também tem um anex você pode recortar e brincar em casa lembrando a fichinha azul virada para cima as fichinhas amarela virada para cima eu falei acho que é o contrário azul para baixo amarela para cima combinado? vamos brincar? agora convido vocês turminha a pegar o caderninho pequenininho lá de listagem que a gente vai escrever algumas palavrinhas combinado? turminha então agora nós vamos montar algumas palavrinhas da brincadeira combinado? nós vamos montar macacão m m m m m com a m 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 Cá Cão Macacão Deixa eu ver se tem um C Um C Má Má Cá Cá Cão C O A O Vamos lá M A C A C O Macacão Cão Certinho aí? Agora nós vamos montar ó Soldado Sou Sou É o S Deixa eu ver se eu estou colecionado certo Coloquei Aqui é outra palavrinha Sou Sou U Tem o somzinho do U mas é o L Sou Dá D com A Dá Do Do D com O Vou pôr um pouquinho pra cá Porque senão vai ficar muito apertadinho Vamos lá Sou S com O Sou S O L Sou Dá Dá Do 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 Certinho aí? Soldado Macacão Soldado Próximo Sal Sal Mão S S S Sal S A Sal Tem o somzinho do U mas é leve Sal Mão M A A A B Aum S A L E A A Sal Mais uma Roda Só que esse ezinho, olha, ele tem um acento agudo, combinado? Vamos lá? R, O, D, A, P, E. Rodapé. Vamos repetir? Macacão, soldado, salmão, rodapé. Treinei em casa e agora você pega o seu caderninho que nós vamos escrever essas palavrinhas aqui, combinado? Vamos lá então para o caderno? Caderninho de listagem? Muito bem. Então nós vamos escrever lá em cima, olha. Data, dia 30 do mês 6 de 2020. O X ou o coração é para pular linha. Co-lé-gio-educar. Co-lé-gio-educar. Mais um X ou o coração é para pular linha. Vamos pular linha. Aí nós vamos escrever. Formando palavras. É um pouquinho comprido. Então pede para a mamãe pausar o vídeo para vocês escreverem, combinado? Muito bem. Já escreveram? Formando palavras. Nós vamos escrever agora no caderno aquelas palavrinhas que a gente montou com as letras móveis. Combinado? Então vamos lá. Primeiro, qual que nós montamos? Má, cacão. Certo? Má. Pular uma linha. Má. Má. M com A. Má. Má. Cá. C. Com A. Má. Cá. Cão. Cão. C. Com A. O que tem mesmo em cima, lembra? Muito bem. Má. Má. Cá. Cão. Má. Cá. Cão. Certinho aí? Muito bem. Agora nós vamos para a próxima. Sô. Dá. Sô. São três letrinhas. S. O. Sô. Tem um somzinho do U, mas não é U. É O. É. Sô. Dá. Dá. Dê com A. Dá. Dó. Soldado. Dê com O. Muito bem. Quem acertou aí? Sô. Dá. Dó. Tudo tranquilo? Está fácil. Está difícil, não é? Vamos para a próxima? Dê com A. É um peixe. Que é o salmão. Sal. Três letrinhas também. S. Sá. S. A. Não é. Sal. Tem um somzinho do U, mas não é o meu L. Sal. Tem a dívida rasta. Muito bem. Mão. Sal. M. É o M com A. Sal. Mão. Ó. Ó. Deixa eu ver para o bem mais escondido e ver se aparece aí. Tá bom? Sal. Mão. Ó o ovo. Sal. Mão. Tranquilo? Próximo. Roda. Pé. Tia Rose, o que é roda pé? Que desenho estranho que está aí? Roda pé. É o cantinho da parede. Lembra quando a gente faz embaixo e tem aquele rodapé? Ó. A parede. Certo? Vamos lá. Ró. Ró. Duas eletrinhas. R. O. Ró. Da. Dê com. Muito bem, quem adivinhou aí? Roda P P Tem uma centina, não se esqueça É o P Com E Muito bem E nesse E tem uma C Eu vou fazer bem mais escuro Para ver se dá para enxergar, vai enxergar, tia Anitta? Uhum, dá sim Muito bem E acabou Vamos voltar Macacão Soldado Salvão Roda pé Certinho?